Música Você vai entender a partir de agora como funciona esse importante recurso da mediação e vai acompanhar também como foi a viagem até a reserva Raposa Serra do Sol. Música Para que os próprios índios pudessem lidar com os dois lados de um conflito, eles foram capacitados. Uma troca de informação e conhecimento num curso de mediação de 40 horas promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma das lideranças indígenas, o seu Jacir, explica que as técnicas de mediação e conciliação foram adaptadas para a cultura deles. Nós já mostramos a nossa experiência, como nós resolvemos o nosso problema e também assistimos alguns vídeos também como realmente outra classe branca resolve seus problemas também. Então foi muito bom traçar essas duas experiências. A mediação é uma forma de solução de conflitos em que uma pessoa neutra e imparcial facilita a conversa para que as partes possam solucionar o problema. Já a conciliação é um método usado em conflitos mais simples ou restritos, no qual o terceiro facilitador pode adotar uma posição mais ativa. As duas técnicas agora vão ser usadas para ajudar a solucionar os conflitos entre os índios da Raposa Serra do Sol. Eles têm uma forma diferenciada de solucionar seus problemas internos. No entanto, nós temos outro jeito, o Estado, o Poder Judiciário, no caso da mediação e conciliação. Então é levar esta mediação e conciliação adequada à diversidade cultural indígena para que ela seja da melhor forma. É o Estado referendando a resolução de conflitos internos das comunidades indígenas. Nós vamos pedir mais e convidar mais gente de outras regiões também. Não vai ser só nós, mas sim os outros indígenas de outras regiões que nós vamos repassar. Com certeza alguém vai nos dar essa força, nosso apoio para a gente melhorar cada povo, cada indígena. Quando nós, que não somos preparados, não conhecemos a cultura indígena, quando nós somos escalados para resolver esses conflitos, há tendência a gente não pacificar. Se nós não resolvemos bem essa questão, não se pacifica. Às vezes uma sentença é o início de um grande litígio. Então quando a gente conhece essa cultura e quando a gente propicia que eles internamente resolvam seus conflitos, isso não tem a menor dúvida que é assegurar esse direito, essa minoria indígena. Aliás, é um direito assegurado na Constituição Federal. Isso é de suma importância, é o que nós pensamos que o Judiciário Roraimense pensa. Durante o curso, 16 índios diplomados aprenderam várias técnicas. Entre elas, uma bem simples, colocar-se no lugar do outro. Você disponibiliza técnicas como inversão de papéis, efeitos prospectivos com relação à sedimentação da relação que antes havia, no entanto houve o conflito e há o restabelecimento dessa relação entre eles. No entanto, há muito cuidado. Não é uma capacitação para quem está na sociedade envolvente, no Estado brasileiro. É uma capacitação para quem é indígena, para quem é cidadão brasileiro, mas que tem uma cultura diferenciada. Então, você faz essa capacitação nos moldes do CNJ, mas sempre atento à diversidade cultural indígena. Transformar os agentes da comunidade em mediadores foi possível com o amparo da Resolução 125 de 2010 do CNJ, que dispõe sobre a formação de mediadores. O juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, Aloysio Vieira, explica que não há necessidade de um índio ser emancipado para se tornar um mediador. O índio brasileiro é um cidadão brasileiro. Nós temos a questão da emancipação prevista no Estatuto do Índio, é um Estatuto das 5.001, da década de 50, da década de 60. Após o advento da Constituição de 88 e após, principalmente também, com o advento do novo Código Civil, o índio não tem o regramento de ser tutelado pura e simplesmente pelo Estado brasileiro. Há a FUNAI que faz a assistência. No entanto, ele é encarado desde sempre como cidadão brasileiro. Ele tem carteira de identidade, tem CPF, tem todos os documentos. E como tal, ele é um cidadão brasileiro, obviamente, diferenciado porque é indígena, pura e simplesmente. Então não é necessária a emancipação para que ele seja capacitado para ser mediador e conciliador, por exemplo. A maior vantagem desse tipo de solução de problemas é que entre as partes não fica nenhum mal entendido e o convívio em sociedade volta ao normal. Esse trabalho reduz e muito o déficit operacional dos processos ajuizados aqui no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, bem como gera algo maior, que é a resolução da Líde Sociológica. É comunidade indígena, mas tem uma Líde Sociológica que é um interesse subjacente. São questões subjacentes, inerentes e que estão por baixo da Líde Jurídica. Às vezes o indígena tem um conflito, há uma demanda com relação ao pagamento de algum valor, com relação a respeito a algum direito, mas há algo maior. Os indígenas têm uma relação comunitária muito forte. Eles se conhecem desde criança, desde adolescente. Eles têm uma amizade, todos se conhecem. No entanto, em razão de um conflito, de um ruído de comunicação, isso pode se perder. Na verdade, quando há o trabalho dos mediadores e conciliadores indígenas, se restabelece esse relacionamento que sempre houve. E evita-se, obviamente, o ajuizamento de muitas demandas. Demandas penais, demandas civis, demandas trabalhistas, no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, reduz o déficit operacional e mais, e principalmente o mais importante, que deve ser sempre lembrado com relação à mediação e conciliação, pacifica a sociedade. No caso das comunidades, pacifica as comunidades indígenas. Sem contar com a redução do número de processos no Estado. 60% da população são indígenas. Então, se eu tenho uma demanda de 2 mil processos, creio eu que 30%, 40%, no mínimo, desses processos podem ser diminuídos com a solução pré-processual realizada por esses mediadores e conciliadores indígenas. Eu venho aqui para assegurar a todos que o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário brasileiro, do qual eu sou chefe, está absolutamente pronto e convencido de que deve cumprir o comando constitucional de assegurar os direitos indígenas sem qualquer restrição. E mais ainda, dizer que isto não é nenhum favor. Na verdade, é uma constatação da realidade dos fatos que antecede a própria vinda dos portugueses aqui para essa terra abençoada que é o Brasil. Mas, mais do que isso, é a vontade do legislador constituinte de 1988 que quis não apenas garantir aos índios a terra de seus ancestrais, mas também, o que é mais importante, garantir essa maravilhosa diversidade cultural. A Raposa Serra do Sol é uma das maiores reservas indígenas do país. A batalha judicial em torno da reserva, colocando em lados opostos índios e agricultores, teve início na década de 70, quando a FUNAI fez os primeiros estudos para a demarcação da área. A briga ficou acirrada mesmo em 98, depois da publicação de uma portaria do Ministério da Justiça que demarcou a área indígena. A região virou palco de muitos conflitos. Nessa época, começaram a surgir processos e mais processos. Só no Supremo Tribunal Federal tramitaram mais de 30 ações relacionadas à Raposa Serra do Sol. O governo de Roraima e um grupo de fazendeiros recorreram ao STF, pedindo a paralisação das operações da Polícia Federal para retirar os agricultores da região, até que as ações fossem julgadas. Nós perdemos aqui 21 lideranças, é muito triste, a família estava chorando, os curumis já estavam grandes, mas quando era pequeno chorou tanto porque perdeu o pai. Não é por causa de nada, por causa de terra, derramamos sangue tanto. Mas gostaria, essa força que o senhor deu, gostaria também que o senhor desse a força, os outros indígenas do Brasil. A polêmica envolvendo as terras da reserva foi analisada pelo plenário do STF entre os anos de 2008 e 2019. Por 10 votos a 1, foi confirmada a demarcação contínua da área. Em plena Praça dos Três Poderes, índios de várias etnias recorreram à Fagelança, um ritual feito pelo pajé, líder espiritual da aldeia. Nas aldeias em Roraima, comunidades inteiras se reuniram na frente da TV para acompanhar a sessão. Dar-se primazinhos, critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política. Foram mais de 20 horas de julgamento em quatro sessões. O relator do processo foi o ministro aposentado Carlos Aires Brito. Ele defendeu a demarcação contínua da Raposa Serra do Sol. Os índios brasileiros são visceralmente avessos a qualquer ideia de guetos, nichos, cercas, muros, grades, viveiros, que são práticas apropriadas para uma demarcação parcimoniosamente insular ou do tipo queijo suíço. O voto jamais foi esquecido pelos índios, que até mandaram um presente para o ministro aposentado Carlos Aires Brito durante a inauguração do Centro Judiciário de Resolução de Conflitos. O julgamento também foi emblemático pela quebra das regras da Suprema Corte. O traje formal deu lugar às roupas típicas. Entre os advogados que defendiam os índios, chamou a atenção o trabalho feito por Joênia Batista de Carvalho, a primeira advogada índia a fazer uma sustentação oral na Suprema Corte. Que nossos valores espirituais, nossos valores culturais, sejam considerados na aplicação dos nossos artigos da Constituição Federal de 88. Ela também esteve na inauguração do Centro de Solução de Conflitos Indígenas e ainda se preocupa com a proteção da terra. O grande receio agora é manter essa terra protegida, para que garimpeiros não entrem, madeireiros, por exemplo, algum outro tipo de invasão que queira entrar no interno de autorização, sem os procedimentos legais. Então, as comunidades têm um certo encaminhamento para que haja uma fiscalização, uma vigilância e monitoramento dessa terra. E como será que está a realidade hoje? Depois de alguns anos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, foi conferir de perto. Depois de muitos anos de proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu o usufruto perpétuo dos povos indígenas à terra da região da Raposa do Sol, quis ver com meus próprios olhos o sucesso e as consequências dessa decisão e me sinto imensamente gratificado, porque vejo aqui uma comunidade vibrante, uma comunidade lutadora, uma comunidade que não parou apenas na conquista do usufruto permanente das terras, mas que reivindica mais, reivindica a educação, saúde e que os serviços públicos venham até aqui, como vem em outras regiões do país. Nós sairemos daqui de mãos dadas, digo isso às lideranças indígenas, para fazer avançar ainda mais a causa indígena e para garantir esse patrimônio cultural riquíssimo, que é exatamente essa diversidade dos povos indígenas, que ao lado desse maravilhoso meio ambiente, dessa biodiversidade que temos, é algo que diferencia esse maravilhoso Brasil de outros países em todo o mundo. Eu tenho certeza que essa terra pertencerá para sempre aos netos de Macunaima. Parabéns a todos! O programa de hoje termina agora, mas na próxima semana a gente volta com mais um Repórter Justiça para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto